A gente só será capaz Das coisas que nos ensinou Cantar me faz feliz demais Eu busco a paz em ti, Senhor Porque me ensinou Cantar, tocar A melodia, a canção Leva meu canto por aí E toca em cada coração Não tenho ouro pra ofertar O meu tesouro é o coração Um gesto simples, um olhar Uma palavra, amigo, irmão Deus ensinou a nos amar A respeitar o seu irmão Pra que se achar zumba ao milhar Se o pai morreu por nós, irmão Deus ensinou a nos amar A respeitar o seu irmão Pra que se achar zumba ao milhar Se o pai morreu por nós, irmão A gente só será capaz Das coisas que nos ensinou Cantar me faz feliz demais Eu busco a paz em ti, Senhor Eu busco a paz em ti, Senhor Que me ensinou Cantar, tocar A melodia, a canção Leva meu canto por aí E toca em cada coração Deus ensinou a nos amar A respeitar o seu irmão Pra que se achar zumba ao milhar Se o pai morreu por nós, irmão E na toda pela 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 usa Deus ensinou a nos600 Deus ensinou a frente